Presta atenção na palavra do poe Se liga nessa ideia Na base eu a capé Escreva isso aqui no caderno Mistura cultura da rua com um pouco de Pablo Neru Deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou marté Com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas mais que chá de cogumé Abraça não fala mé Pode ver na internet Eu mandando sim pro vi Meu cachê é seu sorri Qualquer dia eu fico ri Nunca desagredido o sonho de um molé Eu já vi o ré salvando vários do cri Os menino de revolt Só fugindo da poli Isso é fruto da revol De quem vive na misé Jogado na favela Sem histórico E sem hospi Podia estar usando o dross Se não fosse o Eddie Rock E o Maré Renan e K E vários que estão nesse cor Correndo fugindo da mossa Sem contar com a só Aprendi isso aqui Só ouvindo o sabor Pode falar não me empol Avisão pros meus inimis Se liga na pi Rap é compromisso Hip Hop é fó Solta uma batida Na parede os grafios B-boy anima a festa E a gente chega na Rie Essa é nossa cultu Vou levar pra ser budu Só não vai pra gru Senão você tá frio Não falha na condu Não pode ser caguê Nem pagar de talari Pra querer comer você Sigo na fé de D Com ele não tô só Com a sede de Vitor Põe uma alma na candeira Contra esses picare De terno e gravá Que roubam nosso dinheiro E não vão pra trás das gra O filho do favelá Quer termina a facul Por beca na formatu Vira médico e advogado É tanta desigualdade Às vezes é complicar Eu sei que não é Fá Mas mano não desista Ainda tenho esperã Acredito na mudã E mesmo sendo branco Quero fogo nos racistas Não vou ficar triste Se meu som não tocar na pis Mas pra quem me entendeu Muito obrigado Sou eternamente grá Então chega no sapá E não arrasa Pra quem não me conhece Fábio Brás Esse som é muito low Mas eu quero é que se for Pois pra bom entendedor Meia palavra faz Tentas fecha de protesto Tentas fecha de protesto